A tonião exige o governo normaliza o movimento de transporte marítima, também passa zero maioria estudante abandonado em Recursos, a foi eleição presidencial. Exigência o movimento estudante Tânio Recursos e Meto, para o governo de normaliza o transporte marítima, a tonelha com a conferência em prensa, segunda-feira, semana em Iretili. Tuir porta-voz do movimento estudante Tânio Recursos e Matheus Lopo, durante a eleição segunda volta ao Recursos ou Embarac Maksai Roussi Dili para o Recursos, onde participa a eleição presidencial. Mêbeha foi em eleição presidencial, facilidade de transporte parado, resulta estudante no serviço na Embarac, na Belefila Mêdili. Política-governo de Roussi e Ministério da Administração Estadual. Mãe, e a lorom Sanol Resenhal, Fulan Abril, Tinan, Rihunrua, Ruanulo Resenrua. Anuncio para eleitores Cira, cuci município Sanol Resenrua. Nó prepara caminata atus ida Sanolo, fodi transporta Cira para exerce cirania direita cívico e a município idida. Pir mai, e a lorom Sanol Resenhal itu, to Sanol Resenhalu, Fulan Abril, Tinan, Rihunrua, Ruanulo Resenrua, tula adunisira pa vota iha ididak nha município. Mãe ve, comunidade cuci rezeun administrativa especial ue kusi ambinu, raiva, discriminado iha tratamento cuci politica ne. Tamba, e a lorom Sanol Resenhal itu, to Sanol Resenhalu, Fulan Abril, Tinan, Rihunrua, Ruanulo Resenrua, comunidade no estudante, ue kusi wang, waze, rihunrua, buka alternativo, fodi, participa iha lorom eleição. Mas que oras nedadau, exerce ona cirania direita cívico, no termina ona, rezultado eleição pa Presidente da República, no termina, rihunrua, Ruanulo Resenrua, to, tinan, rihunrua, Ruanulo Resenjitu, mai ve, comunidade no estudante, ue kusi wang, sei, din, dilimático, no haleric, atu fila, mai capital dili, pode continuar servizio, no continuar sirne estudo. Representante estudante ue kusi wang, seka friado koa hateteng, no dar ue kusi wang, senti lamentável tebes, o condição roberlin ramelau. Tambahalo operação sida octotinan, hasor o problema técnico da la barakona. Hau ranesa ue kusi wang, senti lamentável tebes, o condição roberlin ramelau, e bemak mai sida octotinan, mas quase soque pa, sempre soque heladet, lao suing de la turla, quase soque heladet. Tambah soque heladet, tambahnya cauzane, mai usi emas ernebema kairu. Hau pessoalmente, la hatete kata, sirene la iha capacidade, mas pelo menos, sirene tem que aprendelai, o bapas ernebema kate neho, iha unha experiencia, ane san kairu, berlin, na kroma. Tambah itare, ame ane sa pasajeros, finalizan bane, bane ansa botira kari, pa soque pa soque, durante a movimentação, e basso, 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 pedes. Tambah nem a kami lamentável tebes, se agora roa atihancene, será que o ecu sinha dependencia, baida transporte maritimare, transporte maritimare. Se, suman, semane idaneem, agar la operação, o sinto ecu sinha vele krizi, ham la ha bote se afoquesi. Tambah boto tutu dependencia, msidini maquimbao ecu sinha. Ne, primeiro, segun, ame hagarak, hato amene sentimento triste, o Ministério do Transporte, no Telecomunicação, Tambah boto tutu, maquimbao acu, giantona espaiso com carmenes e manutenção e parolaatted mas infelizmente, os nossos processos de pandeta no Telecomunicação é n Será que agora a operação é o que acontece? Se o governo toma atenção para o assunto, se não se sentir discriminado por ação hirag-nebê, mas não se sentir. Total comunidade no Estudante Ramoto Krihunrua Resin, o que se ira porto hirag-nebê se enviar em Maidili. O Movimento Estudante Tane hirag-nebê se ameaça para o governo da solução, se ira ter uma petição para o Parlamento Nacional no ralo de demonstração sobre a autoridade competente de Sira. Reportagem Selfiana Caet, Antoninos Malay, Televisão Timor Poço.